Oi meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Ai, continua a mãozinha? Nossa, essa massagem é muito boa, cara. Você é maravilhoso. Gente, brincadeiras à parte, eu tô aqui com uma mãozinha, ó. E o vídeo de hoje é recebido de horror, da Shopee. E a gente vai avaliar e vai ver um produtinho que chegou. E eu vou abrir com vocês. Vamos ver o que que é. Eu já tirei já da embalagenzinha, né, que veio. Vou colocar a mãozinha aqui do lado. Por sinal, tem vídeo aqui no canal, né, de quando eu comprei essa mãozinha, gente. Olha só que linda, é a mãozinha da Familiados. Mas agora eu vou mostrar a outra coisa de terror que eu comprei. E eu comprei na Shopee. Gente, olha isso aqui que chegou. Isso aqui é um avental de sangue, é um avental todo sujo de sangue. Ele é maravilhoso, porque dá pra compor fantasia e tal. Assim, dá pra fazer... Nossa, dá pra pirar de tanta fantasia, de tanta opção de coisas, de terror. Que dá pra fazer só com esse avental branco aqui, cheio de sangue. Eu vou abrir agora com vocês. Na foto do site, ó, tava assim, ó. Bem bonito. Eu confesso que eu achei que o tecido não tem coisa pra abrir. Acho que eu abri pra cima. Eu achei que o tecido seria um pouquinho melhor. Vem um tecidinho bem vagabundo. Mas, como é uma coisa que eu vou usar só pra foto e pra vídeo, tá tranquilo. Vou abrir aqui. E vamos ver como é que fica, gente. Olha, ele é bem bonito. E, pelo tamanho dele, ele dá em pessoas mais gordinhas também, ó. Agora eu vou aqui colocar... Ui! Eu vou vestir, né? E vou ver como é que fica. E vou mostrar pra vocês. Ai, gente, eu amei. Agora, pra acompanhar isso aqui, eu vou comprar alguma máscara. Tô pensando ainda se eu compro máscara de algum assassino, tipo Jason. Ou do Michael Myers. E uso uma faca. Junto esse aqui. Olha como ficou, gente. Ficou maravilhoso. Olha. Eu vi uma máscara também de coelho de terror. Que é daquele jogo do Five Nights at Freddy's. Gente, eu amei. Eu esqueci o nome do coelho. Mas me deu vontade de comprar porque um coelho de terror e tal iria super combinar com isso aqui. Olha, estou me sentindo linda. Uma linda pescotapa. Eu não falei o nome correto, gente, porque eu tenho medo do YouTube banir o meu vídeo, né? Vai que acha que eu tô fazendo apologia, violência, alguma coisa assim. Mas, enfim. Quem me conhece sabe que eu sou só doidinha e gosto de coisas de terror mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dá aí a opinião do que vocês acharam desse avental. Se vocês usariam. Ou com o que vocês usariam, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo, com uma amiga que gosta desse tipo de conteúdo. E me seguir no canal pra ver as atualizações porque eu posto vídeo todos os dias. Beijo, meus queridos!